Música Cerrado O segundo maior bioma da América do Sul A savana mais biodiversa do mundo Beso das águas Abre em seu território Uma imensa diversidade viva Está além de animais e plantas Uma diversidade étnica Que é cultural a chamada Sociobiodiversidade Representada por distintas comunidades tradicionais Como os indígenas, os quilombolas Ribeirinhos, ribeirinhas, pescadores Geraizeiros, sertanejos, vazanteiros Retireiros do Araguaia e tantos outros Verdadeiros guardiões Da conservação do bioma Desde 2017 O Festival Gastronômico de Arraias Tocantins Fomenta a história, a memória O saber fazer das comunidades tradicionais Nordeste do Eano e do Sudeste do Tocantins Protagonizado por estudantes Somos professores, comunidades, parceiros e entusiastas De culinária tradicional e da conservação ambiental Nos últimos três anos o Festival Contou Público aproximado de 8 mil pessoas O público aumentou mais de 35 mil reais Com a venda de mais de 6 mil pratos Toda a renda gerada foi destinada integralmente Aos competidores e a cadeia produtiva local Tudo elaborado de forma especial Desde a extração dos insumos A preparação das delícias Com os produtos nativos Tais como Pequi, Jatobá Buriti, Cajuí Tagaita, Gariroba Barum, Murici Macaúba, Mangaba Baunil e tantos outros É a força dos povos do Cerrado Materializada no prato Em 2020, sua quarta edição será de forma virtual Uma grande celebração para todos os povos do Cerrado Com música, dança História, arte e muita gastronomia Uma linda homenagem às mulheres Mestras da culinária cerratense Coras, Anastácias Marias, Joanas Fátimas Reunices Socorros E tantas outras Mulheres fortes Destemidas Criativas E detentoras do saber culinário Você não pode ficar de fora Venha fazer parte do 4º Festival Gastronômico de Arraias Estrela Criativas O زal Tú Tchau, tchau.